Ali há meia laranja, no meio do inferno de Lisboa, onde amor anda viver. Ali há meia laranja, no meio do inferno de Lisboa, onde amor anda viver. Há milhares de olhos maços, a vida tem quatro braços. Para a morte se esconder. Há milhares de olhos maços, a vida tem quatro braços. Há milhares de olhos maços, para a morte se esconder. Por entre gente perdida, jovens entregam a vida, à loucura que se esbanja. Há milhares de olhos maços, a loucura que se esbanja. Há milhares de olhos maços, a loucura que se esbanja. Há milhares de olhos maços, para a morte se esconder. Há milhares de olhos maços, para a morte se esconder. Enquanto alguns se matavam, se perdiam e se afogavam de caldo, que não é canja. Enquanto alguns se matavam, se perdiam e se afogavam, num caldo, que não é canja. Um casal de feitania, dizia a Maria Pia, até a Maria Maranjã. Um casal de feitania, dizia a Maria Pia, até a Maria Maranjã. Há tanto cavalo à solta, com chicotes de revolta, no galopar que é uma boa. Há tanto cavalo à solta, com chicotes de revolta, no galopar que magoa. Há punhais da infelicidade, ali se mata a idade, no coração. Arquias da infelicidade, ali se mata a idade que saem. No coração do Lisboa!